A destruição programada de Michele Bolsonaro pelo PT. Olha essa matéria, pessoal. Pessoal, eu peço a você, por favor, compartilhe essa matéria com os seus familiares. Isso aqui é importante, porque na minha percepção, você pode discordar comigo, tá? Na minha percepção, a manipulação foi feita às mulheres, usando pessoas como esse tal de Daniel aí, dizendo que o bolsonarismo é misógino. Eles estão usando esse tipo de narrativa de que eles não conseguem interpretar uma Bíblia. Porra, é aquele problema. Se as pessoas não conseguem interpretar um texto, não conseguem interpretar uma coisinha que eu falo, como que vão interpretar a Bíblia? Então, confusão. Mostra isso aqui para a sua família, para a mulher da sua família. Tem que ver isso aqui. A mulher da sua família tem que ver isso aqui. Sua irmã, sua tia, sua prima. Manda essa matéria para ela, porque nós precisamos abrir o olho do povo brasileiro a ver quem realmente são misóginos. A destruição programada de Michele Bolsonaro pelo PT. A fala da sindicalista que defendeu em live petista a destruição de Michele Bolsonaro é reveladora na índole do PT e dos seus métodos. Cara, isso aqui, rapaz, isso aqui é aquela coisa. É um tiro de bazuca no pé. Cadê os petistas? Estão chegando aí os petistas que não gostam de mulher? O fato em si não tem importância, mas ele é revelador da índole autoritária do PT, para o qual a democracia não é valor absoluto, mas estratégico. Apenas, olha só, apesar das juras de amor pelo pior dos regimes políticos, salvo todos os outros já experimentados. ao fato. O Metrópolis publicou que, durante uma live nas redes sociais, a coordenadora de um sindicato de servidores federais na área da educação, a senhora Elenira Vilela, disse que era necessário destruir politicamente, ou, quiçá, de outras formas. Michele Bolsonaro, da live, e informa o site. Participava o ex-presidente do PT, José Genoíno. Lembrando a você, pessoal, que o que a gente tem que colocar nesse contexto aqui é que eles queriam destruir a Michele, ou querem destruir a Michele, por quê? Pelas qualidades da Michele. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eles não estão querendo destruir a Michele porque a Michele é uma má pessoa. Eles não estão destruindo a Michele porque a Michele roubou, matou, que a Michele é uma assassina, que a Michele é malvadona. Não, 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 não. Eles mesmos falam. A Michele é melhor do que o Bolsonaro. A Michele consegue se comunicar com o povo. A Michele, ela é muito inteligente. Então, por todas essas qualidades, temos que destruí-la. Temos que destruí-la pela qualidade que ela tem. É isso. Esse é um ponto essencial. Nós temos de destruí-la porque ela é muito boa. Nós temos de destruí-la porque ela é uma mulher de Deus, é uma mulher do bem, é uma mulher inteligente, é uma mulher de família, ela tem índole. Esse é o motivo da destruição. Porque você pode até ver, do outro lado, pessoas ignorantes querendo destruição de A e B, mas por motivos onde a pessoa faz coisas erradas e etc e tal. No caso do PT, não. A destruição, a Michele, é porque ela é muito boa. É porque ela pode ganhar as eleições. É porque ela pode quebrar. Cara, isso aqui cai como uma luva de perigo. Como eu venho falando para vocês, a manipulação foi em cima da mulher. A estratégia do Lula petismo e do sistema é manipular as mulheres. E a Michele Bolsonaro é o trunfo, é a carta da direita que quebra toda manipulação contra a mulher. Então eles precisam destruir a Michele. Por ela ser muito boa. Por ela ser muito boa. Esse é o ponto. Entendeu? A sindicalista disse exatamente o seguinte. A Michele é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e que saia de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Antes que me diga que sou bolsonarista, eu vou dizer, claro, deixo registrado que eu era o publisher da revista digital que publicou a reportagem sobre os cheques da Michele Bolsonaro e que fez ganhar o apelido Micheque. A questão é menos a destruição do programa da mulher de Jair Bolsonaro do que a fala da sindicalista, que está longe de ser exceção entre os petistas. Michele Bolsonaro é apenas outro obstáculo que o partido quer remover. Em primeiro lugar, chama atenção o uso do verbo destruir. O PT não tem adversários, tem inimigos. Lembramos que foi o partido que criou a polarização entre nós e eles. E Lula e os seus sequazes continuam a dividir o país em um discurso que é oposto de qualquer tentativa de coliação. trata-se de destruir o que é diferente, não de conviver com ele. Cara, essa matéria aqui é sensacional, ela tem que ser repartida entre todos vocês e todos os seus familiares, tá bom? Gostou desse vídeo? Todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live onde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil, acreditamos que vamos virar esse jogo, tudo o que acontece nos Estados Unidos, e também pegamos o final da live e respondemos todas as suas perguntas. É uma live que acontece todos os dias, de segunda a segunda, às 15 horas. Se o YouTube não te marcar, simplesmente entre no canal, às 15 horas, e estaremos ao vivo para conversar com você. Deus te abençoe, te vejo amanhã, às 15 horas. Tchau, tchau. Ah, como assim a Michelle é inteligente? Sim? Peraí, volta aí. Vamos lá. E por último, eu vou fazer uma... Muita gente falou aí, ah, como assim a Michelle é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação bilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram, porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. Então, prestemos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa, obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e que saia de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Uau! Isso é a esquerda do amor. Eu sempre falei para vocês que a esquerda não se preocupa com as mulheres. A esquerda é isso que você viu. Nós temos que destruí-la politicamente ou de outra forma.